Me chamar, chamar, pra miseria, ótimo estar contigo todo dia Um poder de ver, feliz pra sempre, fazer valer, bater o amor da gente Maravilha, Satoran! Vai trabalhando, vai descendo, bater o amor Siga o demorado do homem! Sério, mãe! Maravilha, Satoran! Que escassa que tem mais sucesso! Maravilha, Satoran! Maravilha, Satoran! Fora, rapariga! Maravilha, Satoran! Tempizeiro, a noite beba, quero ver você dançar, dançar Hoje tem forró, tempizeiro, cachaça e rapariga até o dia arraiar Chama, chama ela, que ela vem Tope o forró e tapa ela pra dançar, dançar Se chama, chama ela, que ela vem Tope o pizeiro e tapa ela pra corar A loira, a morena e a roi Maravilha, a loira, a morena e a roi Coisa aí o sol! A loira, a morena e a roi Maravilha, a morena e a roi Oi! Oi! Carisma! Hoje tem forró, tempizeiro A noite beba, quero ver você dançar, dançar Hoje tem forró, tempizeiro Cachaça e bataria, chapa, mina raiada E chama, chama ela que ela tem Bota, borra e bota ela pra chorar E chama, chama ela que ela tem Bebada, pisele e bota ela pra dançar E o quê? A loira, morena e arroz Morena e a loira, morena e arroz 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 Bota pra cima Boca, bichada A loira, morena e arroz A loira, morena e arroz Assim ó E não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu moreninha O meu coração E não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu moreninha O meu coração O meu coração Eu não sei mais o que fazer E se eu quiser sair E se eu quiser sair Meu bem, eu te amo Eu não vou te trair Não Eu não vou te trair E não me julgue E não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu moreninha O meu coração E não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu moreninha O meu coração Tchau, tchau!